O Alexandre tem um grande afeto pela criatividade e sabe que ela não graça sempre nos sítios que têm os maiores acessos. E, portanto, como é que nós vamos procurar culturas diferentes nesta cidade, pondo acesso nos meios de produção, ou seja, vídeo, expressão plástica, etc., nas mãos de outros? A rua é um suporte. Para a maioria destes trabalhos, a rua é também um suporte, como é a galeria. Ou seja, isso é um espaço de diferentes linguagens ou dentro de cruzamento de várias linguagens. Portanto, eu acho que complementam-se e continuam-se entre si. Há coisas que fazem na galeria como se podem fazer na rua, há coisas que fazem na rua como se podem fazer na galeria, mas há coisas que também se acabam por ter continuidade de um local para o outro e poderem ter outras formas de se mostrar e de se transpor. E criar novas linguagens, novos pensamentos, novas abordagens. Portanto, eu acho que é essa possibilidade. Eu vejo como uma continuidade e algo complementar. No mundo inteiro é conhecido como Vils, mas foi na margem sul que Alexandre Farto descobriu a sua curiosidade e a sua arte. Eu comecei a desenhar muito cedo e era uma coisa mais de escola e de colegas de escola e de amigos e pronto, e depois a curiosidade. A curiosidade começou e fui comprando-me mais algo. Isso foi um prazer muito bem. A vontade de fazer alguma coisa no espaço público é um bocado uma emancipação ao fazer algo para deixarmos e para intervirmos no espaço público. E acho que é um bocadinho reclamar do teu espaço público, não se calhar intencional ou não consciente, mas no final, olhando para trás agora, é aquilo que eu vejo. Era uma maneira de dizer que eu existo e que não só eu como coletivo, como pintávamos em conjunto também, mas era o contexto também cultural todo do hip-hop e do breakdance e da música que foi esse o início. E que me ensinou muito, não é fácil, envolve muita coisa e tem muita... apesar de ser uma coisa ilegal e o António para trás agora é uma coisa que fez parte do meu percurso. É uma coisa que também me ensinou muito e no sentido também de comunidade e de pertença e de intervenção. Houve bastantes momentos de indicação, não é? Ah, conheço aquele e também para ele conheço o António. Portanto, na altura mistura-se um bocado, olhei que verdadeiramente o conheci a pessoa, de saber, não é? Mas sim, já há bastante tempo. Há bastante tempo, eventualmente, na rentela já há 20 anos. Crescendo na Margem Sul, é um sítio onde havia sempre muita intervenção no espaço público. Já havia muitos morais que eu me lembro enquanto criança. O meu próprio, o meu pai, teve envolvido também na prova de reclusão e foi uma pessoa também de referência. Mas sempre houve muita coisa a acontecer no espaço público. Isso é uma coisa que foi premente dentro da minha infância. Isso aliado ao grande processo de transformação quase de boom, no final dos anos 80, 90, na entrada do desenvolvimento que houve, não só em Lisboa, mas na própria parte sobre urbana de Lisboa. É quase como uma boca que foi espalhando essa onda de choque. E o petão e o concreto e o comboio, todo este processo de desenvolvimento que houve no espaço urbano, foi algo que acompanhei desde criança e sem dúvida que faz parte também de querer participar nessa transformação e entrevista sobre ela. Mas foi tudo uma coisa um bocadinho inconsciente, não é? Ou de não noção, mas olhando para trás consigo perceber que tudo isso influenciou aquilo que eu faço hoje e o que irei de fazer também daqui para a frente. Mas de alguma forma foi, sem dúvida, sem toda essa transformação, seja da parte de intervenção que havia no espaço público e ativismo no espaço público, que havia já desde o pós-entend de Abril para os morais, que ainda era uma coisa que eu via bastante, como o grafite nos anos 80, como os stenses e ativismo no espaço público, como a estreita arte nos anos 2000 e por aí fora. Tudo isso fez parte e influenciou o meu corpo também. É quase como uma reação, ação-reação. E se virmos, a cidade é sempre sinónimo de grafite e grafite é sinónimo de cidade, ou seja, é sempre um... Quando um modelo de desenvolvimento passa por uma cidade, temos a parte de termitório, a parte de indústria, a parte de cidade. E sim, indústria é uma coisa relativa, por exemplo, por exemplo, na zona da Grande Lisboa, mas todo esse processo, o grafite surge sempre. Começou em Nova Iorque, um bocadinho, e há quem diga foi em Filadélfia, mas todo esse processo é sempre um processo de reação, ação-reação. Sim, e podemos romantizar a história da intervenção no comboio. Na altura era mais uma coisa de challenge, de desafio da autoridade e por aí fora, mas sem dúvida que sim, que é uma peça tua, que vai mais às vezes a Lisboa, do que se calhar eu alguma vez fui na vida nessa altura. Tive duas professoras, Maria Damas e Isabel Vaz, foram duas, foi, sei lá, acho que foi a professora do nono, não, décimo, e depois décimo, décimo segundo. Pronto, basicamente as professoras que eu tive na altura da oficina de arte, era nessa altura, em que estava a explorar e a fazer coisas, e eu sempre tive essa parte de organização, sempre tive uma grafite de gem na escola, que era a escola José Afonso Seixal, ou seja, sempre estive envolvido, e de alguma forma, esses professores particularmente, sempre puxaram por mim, não foi uma coisa de castrar, e foi mais uma coisa de explorar, e sem dúvida que a escola pública, para mim, foi uma parte muito importante, depois eventualmente estudei no Arca, onde eu dou um ano, e depois fui para fora, e estudei em outros escolas, mas nessa parte do meu percurso, sem dúvida que foi encorajador, e foi com alguma reticência, e uma série de coisas, mas apoiaram-me e desafiaram-me, e foi essencial para mim, nessa altura, foram pessoas que ainda hoje, são muito importantes para mim, e falo com elas com frequência também. O Alexandre foi ao Porto, para me conhecer, e conversamos, e eu tinha outras coisas combinadas, e tive que ir embora, e ele ainda hoje me tira com isso à cara, mas a partir daí ficamos amigos, até hoje. Estamos a falar já há muitos anos, eu diria talvez 2005, ou 2006, e o Alexandre, com a sua força, que lhe é conhecida, de trabalho, ainda que muito jovem, foi ao Porto para fazermos trabalhos em conjunto, porque o meu trabalho também já tinha uma vertente política, e isso interessava, e interessava-lhe, e tínhamos ali muitos pontos em comum, e pronto, ele foi nessa tentativa, de começarmos a cruzar trabalho, e a missão. A média do liceu, não lhe permite entrar na Faculdade de Belas Artes em Lisboa, mas o seu portfólio, leva-o a ingressar na Central St. Martins, em Londres. O mecanismo de entrada, em Londres, passa pelo portfólio, eu também tenho que ter em Berlim, mas o meu principal era alemão, e eu sou do inglês, nem inglês era na altura, também não tenho vergonha, de ter mostrado aquele trabalho, que era um trabalho de grafite, como de portfólio também, que era algum de ali envolvia, depois já tinha que trabalhar também com a Vera Petias, mas tudo isso foi de um percurso que começou na rua, meio trárnamente, a FID ilegal, e depois comecei a fazer, tendo que mais trabalho da Hall of Fame, que são partidos legais em que trabalhamos, e nesse processo conheci uma série de pessoas, que ainda, pronto, são pessoas muito relevantes dentro do quadrante do grafite, e todo o contexto, mas que a partir daí começámos a trabalhar no espaço público, e depois decidimos fazer uma exposição, que foi a Visual Street Performance, em 2004, 2005, se não me engano, na Interpress, no Bywalk, e foi através dessa exposição que fizemos, em que tentámos levar um bocadinho o trabalho que fizemos no espaço interior, que foi uma fábrica ocupada, essa exposição também teve algum impacto, e foi a partir daí que a Vera Petias também começou a conhecer o meu trabalho, a partir daí comecei a fazer uma série de projetos com ela, e de alguma forma já tinha algum portfólio, não era um portfólio muito grande, mas foi uma coisa que me permitiu, depois, ter algo para mostrar, porque realmente não tinha grande média, de pintar em Belas Artes, e consegui entrar na Baymashornauta. E sim, fiz uma série de trabalhos, para pagar as contas, e para conseguir orientar, e depois tive, basicamente, reencontrei velhos amigos também, porque já tinham vindo a pintar a Portugal, e pronto, basicamente a Pitchers on the Mall, que era o Banksy que tinha, e uma série de artistas ligados ao grafite, que também ajudaram a introduzir um bocadinho na cena em Londres, na altura, e a partir daí fui convidado para fazer o Cannes Festival, e depois as coisas começaram a surgir, e depois comecei a ter convites também para outros festivais, e não que eu vim à escola. Mas pronto, mas foi a partir daí, foi nesse gancho, que basicamente me introduziu ao meio artístico, e as coisas começaram a acontecer. O Cannes Festival, que foi organizado pelo Banksy, que convidou uma série de artistas de todo o mundo, para fazerem o túnel do Waterloo, foi, sem dúvida, o kick-off do trabalho para o mundo internacional. Basicamente, a capa da Time veio por causa disso, e foi a partir daí, que foi o convite da Lazaridis, da galeria, que também apresentava o Banksy, o Jayar, e uma série de artistas, e sim, foi aí que basicamente comecei a ser convidado, solicitado para uma série de projetos, e depois tive que montar o ateliê, nessa altura a equipe era eu, o Alex, que já trabalha conosco, e o Leonor, que tínhamos um pequeno acordo entre nós, que trabalhávamos, e aí formalizámos num espaço, porque consegui um ateliê em Londres, e depois eventualmente, esse ateliê, pronto, de Londres deixou de fazer sentido, porque eu estava sempre lá para outros, Portugal também estava numa situação um bocadinho complicada, que foi em 2010, em 2011, e foi aí que decidi voltar, e abrimos o estúdio do Rio, em Lisboa, a equipa também aumentou na altura, mas eram praticamente seis, cinco, seis pessoas, e as coisas que passaram, e eu li a partir daí, depois tentei fazer muito mais coisas, continuei a fazer coisas no mundo, mas também tentei fazer coisas em Portugal, e foi a partir daí que surgiu a ideia, de abrir a galeria Underdogs, para criar oportunidades para novos artistas, e trazer artistas internacionais, para trabalhar em Portugal. A Underdogs começa como uma exposição, chamada Underdogs, antes de ser a galeria Underdogs, onde o Alexandre reúne cerca de dez artistas, numa outra galeria, na Vera Cortez, e que depois então, isso vai dar asa ao projeto Underdogs, galeria Underdogs. desde o início, isto é um sonho do Alexandre, ou seja, de poder, de alguma forma, levar para outras paragens, os artistas de street art, portanto, esta ideia, passa por um certo altruísmo, e vontade de trabalho, do Alexandre, de impulsionar a arte urbana em Portugal, portanto, e acaba por ser isso que funciona, essa plataforma de trazer artistas de fora, e também levar os artistas de cá, para lá para fora. Porque havia muita falta de galerias a arriscar, também nessa altura, eu tive a sorte também de encontrar a Vera, que me continua a representar, mas havia, sem dúvida, uma falta de um espaço, que representasse essa nova geração de artistas, com a preocupação sempre de deixar um lugar na cidade, deixar uma série de intervenções na cidade, fazer uma exposição, e fazer uma edição, que também tornava a arte mais acessível a um grupo de pessoas que seguiam este tipo de artista. Assim, a nível pessoal, o que a Underdogs, enquanto galeria, proporcionou uma possibilidade de poder expor o trabalho, que não seria possível nem em galerias convencionais, ou noutros locais. Deu mostras do trabalho, sendo que ainda que é um trabalho que se faz muito na rua, e que se dá a mostrar na rua, ou nas redes sociais, ou por aí fora, estamos a falar até numa época com um bocadinho pré-redes sociais. Portanto, criou essa plataforma de mostra de trabalho, de impulsionar aquilo que fazemos lá fora, mas poder mostrar cá dentro e ter um local, um porto seguro, onde isso pode acontecer. Portanto, serve de local, de mostra, e impulsionador do nosso trabalho. ao mesmo tempo, tentámos trazer atividades internacionais que tinham algum nome internacional, e isso fez com que trouxesse alguma exposição para alguns dos artistas que trabalhávamos, que já tinham um percurso, não quer dizer que a Underdogs tenha feito o processo todo, os artistas já tinham um valor enorme, e o que nós criámos foi uma plataforma que tentasse dar-lhes a oportunidade de crescimento e também de sustentabilidade desses artistas. E depois, naturalmente, isso continuou com o Festival Iminente, mais na parte cultural mais vasta, e com a música. Começou a surgir assim pequenas colaborações, ainda antes do Iminente existir. Lembro, por exemplo, que as colaborações foram de várias maneiras. Uma, quando se parou o Iminente, pensar como é que nós vamos nivelar pessoas que têm eventualmente o mesmo público, ou até público maior às vezes na periferia, mas que não têm managers, não têm editores, etc. Como é que nós nivelamos, por exemplo, num festival, por, imaginem, um Vado Masquias, 6 de Maio, e uma Ana Moura que tem a salhar o mesmo número de público, mas que tem uma projeção muito diferente, como é que o Iminente serve para nivelar. Então, ver esse trabalho de curadoria, pensar onde é que estão esses artistas, quem são, e como é que podem servir para criar uma nova mescla, para mostrar o que se passa na grande cidade. O Fado é uma das expressões mais antigas da expressão urbana, e podem não ter nada a ver à partida com o hip-hop, ou com as expressões urbanas, mas no final têm, convivem no mesmo espaço, ou seja, e ao mesmo tempo trazer os novos valores, mas também trazer artistas que são consagrados internacionalmente, e isso cria valor e exposição dos dois lados, ou seja, aos artistas locais como aos artistas internacionais. um dia, numa Graffiti Jam, a lata é substituída por uma picareta. Acho que a primeira vez foi na Braço Prata, foi quando fizemos a VSP em 2006, 2007, acho que eu, estava uma Graffiti Jam, estava toda a gente a pintar, e pronto, eu fui com o martelo e toda a gente cruzou um bocadinho comigo na altura, e o barulho também era bastante, mas correu bem, e depois a reação também foi curiosidade, e sei lá, foi isso, foi o facto de eu estar sempre a pintar, e toda a gente, de alguma forma, adicionava às paredes, e pintava sobre o que já existia, e houve um dia que me fez um clique em porque é que eu estou a adicionar, porque é que eu não vou chegar à parede, pinto de branco, e vou pintar com as camadas que já lá estão, e cravo na parede. Depois de todo esse processo de pensamento, também passou para os postos de felicidade, passou por uma série de outros mídias, mas de alguma forma foi um bocadinho fazer um inverso do que eu tinha feito até então. Nunca sabes o que é que vais ter por trás, as camadas que vais encontrar, não sabes se vais fazer um bocadinho mais num sítio ou noutro, e então quando trabalhas com explosivos ainda é outra, por isso é um bocadinho um diálogo entre aquilo que eu visualizo que quero fazer e aquilo que a parede me deixa fazer. E é nesse diálogo que eu acho que está o cerne e a mensagem do trabalho e a força que o trabalho ganha porque adapta-se àquilo que existe e conta também a história dessas próprias camadas, daquele muro em particular. E é nesse processo de criação que eu vejo que o trabalho ganhou a força ganhou. E depois, quando há imagens à música dos Orelha Negra, vai ainda mais longe. 2009, 2010, aí vinha de um percurso que eu tinha feito com os Buraka e com uma série de bandas na estrada porque fiz uma série de videoclipes e fiz um videojain também com uma série de bandas e conheci uma série de pessoal que trabalhava na parte dos concertos. E havia sempre a parte da pirotecnia que eram basicamente tardes e outras coisas. E conheci na altura o Dário, infelizmente já não está entre nós, mas foi uma pessoa que me ficou muito importante também nesse processo porque acreditou, não sei bem como, mas fiz um convite que queria basicamente aplicar explosivos na parede e com essas explosões danificar a superfície da parede e criar o meu trabalho de tal uma forma. E foi muitos testes e muitos erros e que chegámos depois a uma maneira, uma forma a levar que conseguimos fazê-lo e levou algum tempo sim. No crescimento teve várias ligações a associações. Já enquanto artista faz intervenções em espaços como o Bairro 6 de Maio perto de Lisboa ou o Morro da Providência no Rio de Janeiro. Os celagens para mim foram um grande mentor no início porque também trabalhei não só com a associação como também a associação me ajudou bastante no início que estive muito envolvido em projetos associativos que tentavam fazer alguma coisa pelos fítulos onde trabalhavam. Confesso-te que é um bocadinho desiludido porque há sempre as limitações que são feitas a partir do momento em que há uma associação que tem um motivo e tem um impacto mas assim que começa a tentar resolver problemas a mais a coisa não corre tão bem e foi através de perceber que tinha que fazer as coisas para mim uma procura pessoal mas não esquecer também que tinha que criar espaço e que tinha que dar de volta também à comunidade que deu tanto. Por exemplo, no 6 de maio houve um movimento de, nem vou dizer religimento também houve religimento mas houve mais de remoção então em assembleia com os jovens locais fizemos primeiro umas deitadas sem dormir a pintar figuras que moravam nessas casas nas paredes de ruínas principalmente figuras culturais da cidade que não são muito conhecidas mas são conhecidas lá e marcá-las no território e eventualmente depois até com eles surgiu algo um bocado maior que foi arranjar uma carreira numa parede tirar a parede do bairro marcada com figuras do bairro de três gerações diferentes do bairro e pô-los no Museu da Arte Antiga e um bocado depois conseguir vender essa peça e dar à comunidade então os poucos começámos a juntar uma série de peças que faziam só uma ad hoc e eu com o pô-los no iminente quando se desvendam camadas à medida que se desenvolve uma narrativa o que se vai encontrar numa parede é um eterno desconhecido temos que houve apanhei parte do mural já apanhei anéis de paredes já apanhei ou seja já apanhei camadas de papel dentro de plástico ou seja isso mas é nessa descoberta também que está já apanhei paredes que estavam acabadas de fazer em que são basicamente cidades com grandes transformações em que estou a entrevistar paredes que já são muito recentes mas tudo isso diz muito sobre essa parede e esse local e de alguma forma é aí que faço essa ponte entre a minha obra e a minha intenção e o sítio e o que é que esse sítio tem porque de alguma forma se na geologia vamos um bocadinho ver as camadas que contam a história da terra ou as camadas de uma árvore quando queres na cidade essas camadas são os paredes que contam as histórias e que dizem-te um bocadinho também sobre a história do local onde estás a entrevistar o próprio projeto dos explosivos também surgiu nessa altura foi numa altura em que as tensões na Europa ou seja todas aquelas coisas como falávamos de proteccionismo de questionar ou seja Europa estava num caminho e num percurso em que estava a ser posta em questão com toda a crise que aconteceu e os explosivos é um bocadinho nesse sentido de ser-me um bocadinho uma metáfora de que às vezes o que precisamos é só de uma de uma de uma de uma que ativa e traz de novo todas as camadas que se falavam há 30, 40 anos atrás de repente são as camadas que estão hoje e que estamos hoje a discutir e esse ciclo de repetição na história é algo que também tem de transmitir através desse trabalho que faço com o explosivo sempre defendi que a cidade deverá ser também daqueles que a vivem chegou a escrever ao intervirmos no espaço público temos que aceitar que a cidade também vai tomar conta dessa peça ou seja eu sou só numa parte desse processo e nessa parte de criação e a partir daí é o próprio é a própria cidade que vai absorver essa 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 obra e que vai mudar com ela também por isso é um processo que de aceitação que as obras têm uma vida para além da tua e que também vão evoluindo ou seja não se quiser fazer uma estátua como se antigamente as peças ficarem para sempre quando se trabalha no espaço público tem que ser aceitado e é uma parte que eu acho que que até dá mais do que tira porque torna as obras mais humanas de alguma forma